Olá, tudo bem pessoal? Hoje eu vou falar sobre dois jogos da série Resident Evil que são um pouco diferentes dos demais. Eu estou falando de Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak File 2. Dois jogos de terror cooperativo que foram lançados para o Playstation 2 em 2003 e 2004 respectivamente. Esses jogos são muito interessantes porque eles permitem que você jogue até com quatro pessoas online ou com um amigo no modo offline. Em cenários variados, cheios de zumbis e outras criaturas, você pode escolher entre oito personagens diferentes, cada um com suas habilidades e com suas personalidades e tentando sobreviver aos horrores de Raccoon City. Mas será que esses jogos valem a pena jogar hoje em dia? Quais são seus pontos fortes e pontos fracos? É o que nós vamos analisar hoje nesse vídeo, né? Já que vocês, para quem não está sabendo, Resident Evil Outbreak File 2 completou 19 anos. Eu prometi para vocês estar fazendo um vídeo, é para a gente bater num papo e vendo algumas nuances desse game que foi na época, digamos, pelo menos um pouco da minha realidade. Ele foi ignorado pelos fãs na época, pelo menos o que eu vi, tá? E hoje ele se tornou um cult, cara. Ele se tornou um jogo que realmente muitas pessoas, inclusive esse que vos fala, pede até que a Capcom remasterize ou recrie os Resident Evil Outbreak. Vale ressaltar que a Capcom tentou fazer algo parecido, com alguns derivados, mas não deu tão certo. E eu acredito que hoje, na atualidade, esse jogo seria, talvez, muito melhor aproveitado do que ele foi em sua época. Então vamos lá para o nosso vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá, pessoal! Resident Evil Outbreak Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak File 2 são jogos que se passam durante os eventos de Resident Evil 2 e Resident Evil 3, quando a cidade de Raccoon City foi infectada pelo vírus T, que transforma as pessoas em zumbis. Você pode até jogar com um dos oito sobreviventes, que são Kevin, Raymond, um policial, o Mark Williams, que é uma espécie de segurança, aqui a gente chama de uma espécie de vigilante, uma coisa assim, tá? O Jim Chapman, que é, digamos assim, faz parte lá, é um funcionário do metrô. O George Hamilton, que é um médico. O David King, que é um encanador. Alyssa Ashcroft, que é uma repórter, inclusive, a própria Alyssa, ela tem um, não vou dizer um memorando, mas uma matéria que passa lá no Resident Evil 7, falando sobre os desaparecimentos que estão acontecendo ali na Louisiana, a matéria é dela. É uma easter egg muito legal que eles deixaram, inclusive, lá no Resident Evil 7, sobre a Alyssa Ashcroft, que é uma repórter. A Yoko Suzuki, que é uma estudante. Ela é uma estudante, não é, digamos assim. Quem jogou o jogo sabe do que eu tô falando, né? A Cindy Lennox, que é uma garçonete. Cada personagem tem uma habilidade especial, como correr mais rápido, curar ferimentos, abrir portas trancadas e etc. Além disso, cada personagem tem um item pessoal, como uma arma, uma ferramenta ou um documento. Os jogos têm cinco cenários, cada um que são o Outbreak, Below Freezing Point, The Hive, Hellfire e Decisions. Isso daí, gente, é no primeiro jogo. No segundo é o Wild Things, Underbelly, Flashback e Desperate Times e End of the Road. Vale ressaltar pra você que esse Desperate Times, ele é a fase do departamento de polícia, cara. E na época, eu lembro que foi muito bom, porque, tipo, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu o cenário do Resident Evil 2, que é o departamento de polícia. 2 e 3, né? O departamento de polícia sendo, digamos assim, remeicado ali, remodulado, refeito. E, cara, foi uma parada muito legal e fez a gente ficar se sonhando. Pô, como que seria um remake do Resident Evil 2, né? E tal. Isso daí fez a gente ter um vislumbre de como seria o Resident Evil 2 na época. E, cara, foi muito, muito bom. Isso, tudo, essas fases que eu falei agora é no segundo jogo, tá? Cada cenário tem uma história própria que envolve os personagens tentando escapar de algum lugar infestado de zumbis, como um bar, um laboratório, um hospital, um hotel ou uma prisão. Os cenários têm vários caminhos possíveis, dependendo das escolhas dos jogadores. Alguns cenários também têm chefes opcionais ou obrigatórios. Os jogos têm três modos de dificuldade. Eu acho que isso daqui, galera, isso daqui é muito e muito importante a gente estar ressaltando, tá? Então, o modo fácil, o normal, o difícil. No modo fácil, os inimigos são mais fracos e os itens são mais abundantes. No modo normal, os inimigos são mais fortes, porém, os itens são mais escassos. E no modo difícil, os inimigos são muito, muito fortes e os itens são raros. Além disso, há um modo extra chamado Nightmare Mode, que é um modo pesadelo, que ainda é mais difícil que o modo difícil. Os jogos têm um sistema de comunicação baseado em frases pré-definidas que os personagens podem usar para interagir entre si. Essas frases podem ser usadas para pedir ajuda, compartilhar itens, dar ordens, expressões emocionais. Os jogos também têm um sistema de infecção que mostra quanto o personagem está contaminado pelo T-vírus. Se o nível de infecção chegar a 100, o personagem se transforma em um zumbi. Isso daí foi uma espécie, digamos assim, como o jogo é baseado em cenários, isso daí foi uma espécie de time escondido ali que os criadores colocaram para incentivar para que o jogador termine aquele cenário o mais rápido possível. Se você for muito leadão, você vai acabar virando um zumbi e se infectar. E é normal, isso vai acontecer com você porque já aconteceu comigo várias vezes, cara. Os jogos têm vários itens que podem ser usados pelos personagens para se defender ou se curarem. As armas de fogo, como pistolas, escopetas, rifles, armas brancas, como facas e machados, tacos. Itens de cura, como ervas, sprays, antídodos. Itens de suporte, como chaves, isqueiros, baterias. E tem os itens especiais também, que são itens ocultos que podem ser desbloqueados. Novas roupas falam para os personagens, belezinha? Então tem nova roupa também, tem tudo. Você pode escolher uma gama. O mesmo personagem tem uma variedade de personagens. Ele mesmo tem uma variedade de roupas, digamos assim, que você pode estar selecionando. Mas esse jogo, galera, tudo bem. Tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos negativos. É isso que a gente vai estar falando agora nos prós e contras desse game, beleza? Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak File 2 são jogos que têm muitos pontos positivos e negativos. Eu vou listar aqui algum deles para vocês ficarem cientes. Os prós, vale ressaltar que isso aqui, o que eu acho, e claro, cada um tem sua experiência, e talvez o que pode ser um ponto positivo para mim pode ser um ponto negativo para vocês e vice-versa. Os prós, eu acho o seguinte. Os jogos são muito divertidos e desafiadores, especialmente se jogados em um cooperativo com outras pessoas. Se você tiver uma pessoa jogando ali com você, o jogo vai ficar muito mais divertido e muito mais fácil. Vale ressaltar que, embora tenha sido desativado o servidor online do PlayStation 2 do Resident Evil Outbreak, existe formas, os fãs criaram alguns servidores nos emuladores para você estar jogando esse jogo. Então, por quanto se você for baixar, bem provável que você vai baixar esse jogo pelo emulador e tal, procure que você vai conseguir aí estar encontrando pelo menos um servidor ou baixo game que tenha algum tipo de servidor ativo. A galera ainda mantém esse jogo vivo, tá? Os jogos têm uma grande variedade de cenários, que eu acho isso muito importante. Personagens, arroto, que é muito bom, é muito bom ter os personagens, tá? Itens e inimigos que aumentam a rejogabilidade e a imersão, que é muito legal. Os jogos têm uma boa trilha sonora, cara, que é incrível realmente a trilha sonora dele, e uma dublagem, que cria uma atmosfera de terror e tensão. Se não tiver uma atmosfera de tensão e terror, fica meio complicado a gente, digamos assim, ter uma imersão melhor e maior no jogo, né? A gente vai falar aqui agora, pessoal, isso aqui são os prós, tá? Sem contar o gráfico do jogo, que é muito bom. O contra, que eu acho, é o seguinte, os jogos têm um tempo de carregamento muito longo entre as áreas. Tipo, era um grande defeito da época isso, você ter muito... Tipo assim, o problema não é você ter muito loading, tá? Eu não esquento pra isso, você ter muito loading ali na tela. O problema é que são os loads do Resident Evil Outbreak que são demoradíssimos. Demora bastante os loads ali de um cenário pro outro, você vai passar de uma área pra outra, não é um load rápido em questão de segundos, vai demorar um pouquinho ali, entendeu? Isso pode ser um pouco frustrante e quebrar um pouco a imersão quando você sai de um cenário pro outro e tal, uma fase pra outra. O loading é um pouquinho demorado. Por isso que eu acho que se esse jogo fosse lançado agora, recentemente, talvez essas nuances que eu acho que são o contra do game poderia ser algo positivo, porque talvez a própria tecnologia hoje em dia faria com que os loads fossem bem mais rápido, entendeu? Até uma própria remasterização desse jogo seria incrível. Que é, escuta a gente, faz essa remasterização, por favor. Aqui, a gente vai falar que agora, outro ponto negativo que eu acho o seguinte, os jogos tem um sistema de controle um pouco complicado, impreciso, que dificulta muito a movimentação e a mira dos personagens. É truncado a movimentação. Embora pra época eu achei uma parada muito realista, né? Eu achei muito legal pra época, mas se você for jogar hoje em dia, você tem que entender que é meio truncado o jogo. Existe, tipo assim, você não vai jogar Resident Evil Outbreak achando que ele é um Resident Evil 2 Remake. Ele é meio truncadinho e você vai ter que se adaptar a esse tipo de movimentação. Belezinha? Os jogos estão em um sistema de comunicação limitado e confuso também, que dificulta a interação de cooperação entre os jogadores. Foi o que a gente falou lá no começo, sobre as frases pré-definidas ali, de ajuda durante o jogo. Muitas das vezes ela é bem limitada, não dá uma gama, digamos assim, de opções pra você estar conversando com seus amigos ali online durante o jogo. Digamos assim, você trabalha com esses diálogos pré-definidos. Então, tipo assim, se fosse lançado hoje, a gente poderia estar jogando online, conversando com o outro, entendeu? Eu acho que isso daí poderia ser até excluído de um ponto negativo, porque era o que a tecnologia fornecia na época pra esse game, né? Mas enfim, os jogos estão em um sistema de infecção injusto, eu acho isso, tá? Que pode matar o personagem sem aviso ou motivo nenhum, tá? Esse sistema de infecção, ele é muito complicado. Por quê? Foi o que eu falei com vocês. Existe o tempo de cada cenário, ele foi escondido, baseado nesse nível de infecção. Você pode retardar esse nível, pra você não chegar a 100% de infecção, ou esse nível pode acelerar, tá? Ou seja, quanto mais dano você toma, algumas coisas vão acontecendo, esse nível pode ser, esse contador viral, que na verdade é um timing ali do jogo, ele pode se modificar baseado no que vai acontecer com você durante o jogo. E cara, tem hora que eu acho meio que, tipo assim, injusto, porque tem hora que passa muito rápido, eu já virei zumbi também, entendeu? E eu acho que eles poderiam, tipo assim, esse tempo não sofrer influência, é o que eu tô querendo dizer. Sabe? Esse tempo poderia ficar ali, tranquilo, no cantinho, você não poder diminuir ele, fazer com que ele se retarde, e ele nem tem um progresso maior, ele não avança, eu acho que deveria ficar no canto, e ser justo. Pô, se é 100% de infecção, deixa chegar até o zero, sem nenhum fator de fora, influenciar isso, que eu acho que seria bastante interessante. A conclusão é o seguinte, pessoal, Resident Evil Outbreak, Resident Evil Outbreak, File 2, são jogos que merecem ser jogados, por qualquer fã da série Resident Evil, ou de qualquer fã de jogo de Survivor Horror em geral. Eles são jogos únicos, e originais que oferecem uma experiência diferente e divertida. Eles têm os seus defeitos, claro, conforme eu citei a vocês aí em cima, mas também têm suas qualidades. Eles são jogos que podem ser encontrados por um preço baixo, você pode comprar ele original bem baratinho, tá? Ou até mesmo baixar ele pela internet, conforme falei com vocês, jogar através do emulador, que você consegue aplicar até uma qualidade melhor, dependendo da sua máquina, tá? Eles podem ser jogados online novamente, graças aos servidores alternativos, que foram criados pelos fãs, eu até falei isso com vocês no começo. Se você tem um Playstation 2 e um emulador, eu recomendo que você dê uma chance nesse jogo, porque você não vai se arrepender. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim, porque eu me esforcei bastante para fazer essa análise do jogo Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak File 2. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe nos comentários aí o que vocês acharam, se já jogaram ou querem jogar esse jogo. E se vocês têm alguma sugestão de vídeo ou de jogo tema que eu posso estar trazendo aqui para o canal que envolve o Survivor Horror, belezinha? Também pode deixar nos comentários aí que eu vou ler tudo com toda a atenção do mundo para vocês. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos, para eles também conhecerem esses jogos incríveis. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.